No vídeo de hoje você vai acompanhar a guerra dos sacolés. Guerra dos sacolés? Talvez seja essa a sua pergunta. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera do canal Pavo na TV, tudo bem com vocês? Meu nome é Ebert e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a guerra dos sacolés. Antes de a gente ir para o vídeo, peço que você já deixe o seu like aí, tá certo? Não se esqueça, deixe o seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você será um dos primeiros a saber. Caso você queira me seguir lá no Instagram, está aparecendo aqui em cima. Segue lá meu Instagram, tá certo? Roda a vinheta e já já nós voltamos. Bom pessoal, estamos de volta e nós vamos falar hoje sobre a guerra dos sacolés, tá certo? Esse vídeo é um vídeo que está até então bombando lá no Twitter e que foi feito aqui até então na região da Pavuna. Eu só não sei em qual área aqui da Pavuna. Mas acredito que você que é morador antigo ou que seja morador aqui da Pavuna, você deva reconhecer através do vídeo. Dá só uma olhada do que se trata, pessoal. Deixa eu só trocar a tela aqui para estar mostrando para vocês. Bom, como vocês podem ver aqui no Twitter, galera, a guerra dos sacolés. Diz assim, os participantes costumam entrar na batalha e quando diz a batalha, vocês vão entender o que se trata. Usando água de esgoto, tinta e urina e até fezes dentro dos saquinhos. Deixa eu parar de falar aqui e acompanha esse vídeo. Uma coisa que vocês podem ver é que muitos participantes até então, eles não se identificam, tá? Eles colocam aí um pano no rosto, como vocês podem ver aí. E dá só uma olhada. Mano, vocês podem perceber que tem até crianças aqui, ó. Dá só uma olhada, ó. Existem crianças que, teoricamente, acabaram de sair da escola, né? Ou nem foram para a escola e que também estão participando desse movimento. Vamos continuar assistindo. Nesse momento aí que vocês veem que tem uma roda de muitas pessoas tacando saquinhos em apenas uma única pessoa, é o momento que a pessoa perdeu. Geralmente se trata de pessoas que caíram, né? No meio dessa correria toda, a pessoa não viu algo, tropeçou e caiu. E agora vocês vão ver tamanha humilhação. Dá só uma olhada. Caralho! Mano, tamanha humilhação que essas pessoas passaram, tá certo? E como foi lido aí antes, né? Trata-se de coisas que até então, como diz, né? Água de esgoto, tinta de urina, tinta, urina e fedes dentro dos saquinhos. Os perdedores saem geralmente sujos e totalmente desmoralizados. Aí a pergunta que eu faço pra você, quem foi a pessoa, o ser inteligente dessa terra que criou essa tal guerra dos sacolés? Cara, todas as vezes que a gente se depara até então com situações como essa, não que na nossa infância, pelo menos na minha infância, não tenha tido guerras como essa, tá pessoal? Mas não se tratava dessa guerra suja, literalmente suja, né? Antigamente a gente colocava água dentro daqueles balões de água. Aqueles balões de festa, a água colocava algumas outras coisas pra ficar fazendo guerrinha daquilo ali. Só que era uma coisa muito mais leve. Você vê que com o passar do tempo, ao invés das pessoas melhorarem, acabam piorando. E se tratando da área da pavuna, você sabe como que é, não é verdade? Então, eu não sei até então quem foi a pessoa inteligente que criou essa questão, que desenvolveu isso, ou que vem desenvolvendo esse movimento, mas é algo a ser pensado, porque ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser tratado como o exemplo daquelas duas pessoas que até então caíram, vocês puderam ver aí no vídeo, e se não viu, pode voltar pra ver, tá certo? Ninguém gosta de ser desmoralizado daquela tal maneira. Então, pessoal, é muito importante a conscientização, e principalmente por parte das crianças e dos adolescentes, que ao invés de estarem na escola, estão na rua também participando desse movimento, tá? Isso é apenas um alerta que eu deixo pra vocês, e eu quero saber da sua opinião. Por isso, é muito importante você que acompanhou e tá assistindo até agora. Meu muito obrigado, mas quero que você comente aqui embaixo o que você acha desse movimento, da tal guerra dos sacolés que vem acontecendo. Por agora, até então, aconteceu aqui na pavuna, e é bem provável que já deva estar acontecendo esse movimento em outros lugares, tá certo? Então, caso você seja de um outro lugar, sem ser da pavuna, você que me acompanha agora, e você já viu também, ou já ouviu algo aí na região onde você mora, comenta aqui embaixo onde você mora, mais ou menos onde você mora, o bairro, tá certo, pessoal? E se esse movimento tem acontecido ou não, porque é algo surpreendente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, você curta, comenta, compartilha, e já se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua inscrição. Todas as vezes que você se inscreve e você ativa o sininho de notificações, você sempre é um dos primeiros a saber até então. Bom, hoje eu trouxe um outro formato pra vocês, um vídeo react, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa nova série de vídeos que eu tô trazendo aqui da Pavuna e região. E não se esqueça de seguir lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima, ó. Aqui no canto da tela tá aparecendo o meu Instagram. Galera, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu, falou, e já sabe, né, senhoras e senhores? Fui!